Esta imagem de satélite mostra áreas em verde, que indicam baixo risco de incêndios florestais e em vermelho, do norte do estado até o Mato Grosso, que apresentam alto risco. Conforme o comandante do Centro de Proteção Ambiental, algumas equipes foram desmobilizadas depois de 75 dias de estiagem. Nós estávamos até a semana passada com seis operações em andamento. No município de Bela Vista, Água Clara, Três Lagoas, Porto Murtinho, Corumbá e Jardim. Após aquela chuva, deu uma tranquilizada no estado. Por isso, nós desmobilizamos as operações de Porto Murtinho, Bela Vista, Água Clara, Três Lagoas e Jardim. Mantivemos ainda a Operação Efés, que é no município de Corumbá, devido à chuva ter caído só na quantidade de 4 a 5 milímetros. O Corpo de Bombeiros agora criou uma ferramenta, um site com apoio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Nele, qualquer estadão pode ter acesso a informações sobre focos de incêndio no Pantanal. É só acessar pantanalemalerta.bombeiros.ms.gov.br. O mapa apresenta 16 focos de calor em Mato Grosso do Sul. A maioria deles, nove, são na região de Bodoquena, na divisa entre o Pantanal e o Cerrado. No Pantanal mesmo, são apenas quatro focos, todos em Corumbá. Já no Pantanal de Mato Grosso, são 93 focos, totalizando na planície pantaneira 109, localizados em 21 propriedades. Nos próximos dias, o site vai possibilitar um cadastramento feito com o número do CAR, Cadastro Ambiental Rural da Propriedade, para que o interessado possa receber alertas sobre incêndios. Vai permitir ao proprietário rural, ao interessado em alguma propriedade, receber no celular dele alerta de quando está tendo focos de calor na propriedade dele ou nas propriedades em volta. Para os próximos dias, há previsão de baixa umidade e temperaturas que podem chegar a 37 graus, mas há indicativo de chuva para o começo de setembro. A partir do dia 5 de setembro, que nova frente fria, vem a trazer pancada de chuvas, rajadas de ventos e também variações na temperatura.